Ideias da Maísa Olá, meninos e meninos Hoje eu vou andar de patins De... Roda reta Então vamos Aqui no Parque Botânico Estou achando de ouro Fala alta É Parque Botânico, mas eu estou achando de ouro Então é ouro Oi, gente, vamos lá Uma ponte, vamos lá Para aí, Maísa Espera aí Lembre-se, gente Se você for andar, põe o equipamento Mas eu não põe o equipamento Olha, gente Olha, gente A floresta Olha, gente A floresta Olha, gente Caminho para onde que dá isso aqui? No morro Não quero no morro, não Por que está aqui em cima? Depende de nós, eu vou cantar Gente, estamos na ponte agora Ali tem uma mata, mas ali tem água Então existe uma ponte Mostra aqui É uma ponte Água Vamos aqui Turismo com a Ideias da Maísa Olha, gente Dá medo de ficar aqui Aqui tem jacaré Tem cobra Tem chapa Tem tudo Então, Rob Lembrando que chão litro é o melhor para andar Melhor do que aquele chão de marcado Esse aqui é um pouquinho Sozinho Que vai dar para andar Bastante E olha, gente Esse lagar é muito grande Ali naquelas casinhas assim É o banheiro É o lagar Que tem um monte de colha Está meio escuro, mas depois tem que bater não Só tem que tomar cuidado para o capotar Eu amo Aqui, gente Igual tem tempo Porque eu joguei o livro Eu acho que foi aqui Que até estragou o livro Porque estava muito molhado E alguém instalou o meu vídeo Então Isso aqui não é um esgoto Ou é? Não é, gente Não é, não é Isso aqui não é um esgoto Olha, gente Aqui, ó Ai, eu estou morrendo Não vai ficar isso Não tiraram Vamos Gente, aqui é morro Ali deve sair antes de descer Eu vou deixar dali Bom, então Bom Isso aqui, gente É muito bom Para andar com fichuola Para andar com rapinha É muito bom Olha o banho Agora virou um material Olha As flores são as canelas Só Gente, vai começar a subir Tá não Vai chuviscar agora É, tá chuva Deixa eu descer esse morro aqui Fica lá embaixo Eu vou descer esse morro Nada Tem que subir tudo não Vai, vai Vai, vai Vai Muito legal Sério Balce de doze de onjo Enquanto a produção vai fazer de mágica Eu vou segurar do celular Eu vou segurar do celular Vai, vai Oh Oh Tchau 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 Então, gente É isso que foi o vídeo Espero que tenha gostado Já já Eu vou dar mais chora Meu gente Porque aqui está muito terra Então Um beijo E até a próxima Tchau Valeu Vamos lá. Ideias da Maisa